Fala amigos e fala minhas amigas, todos os torcedores rubro-negros. Olha amigos, chegamos aqui nessa noite porque o momento do Vitória é um momento conturbado. Ítalo Rodrigues não é mais diretor de futebol, obviamente você já deve estar ciente dessa informação, mas eu quero trazer aqui pra você minha opinião, trazer alguns detalhes de bastidores, o possível nome pra assumir o Esporte Clube Vitória e vamos seguir aqui com esse conteúdo. Antes vou pedir pra você deixar o seu like, pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, lembrar que este canal tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda, no Estádio Agro em todos os campos. Ainda nesta terça-feira nós teremos sorteio de quatro ingressos setor de cadeiras para Vitória e Flamengo, quarta-feira, oito da noite. Se você quiser fazer parte da nossa linha de transmissão, tá aqui meu WhatsApp, salva meu contato, mande lá uma mensagem, mande seu nome, fala que quer entrar na lista de transmissão, que eu vou adicionar a você. Como que funciona uma lista de transmissão? Toda vez que tiver uma notícia importante, uma informação legal, um vídeo bacana, eu vou colocar nessa linha de transmissão. E essa linha de transmissão vai distribuir esse conteúdo, essa informação, essa notícia, pra todo mundo que tem o WhatsApp cadastrado nessa nossa linha de transmissão. Então é muito bacana isso aí, beleza? Vamos embora lá. Ítalo Rodrigues não é mais diretor de futebol do Esporte Clube Vitória. Diretor que contratou Muriel, Reinaldo, Bruno Vini, Jean Mota, Caio Vinícius, Luiz Adriano e o Janderson. Contratações que não surtiram efeito no elenco rubro-negro, é verdade. Mas também é o diretor que contratou o Wagner Leonardo. Contratou o Edson Lucas na época, contratou o Matheus Trindade, contratou o Dudu, contratou o Matheusinho, Matheus Gonçalves, o Yuri Castilho. Contratou Lepo, Naldi, o Willi Oliveira, Luan, Luan Volante. Carlos Eduardo recentemente, Everaldo, Alejandro. Ao meu ver, tiveram boas contratações, tiveram contratações ruins, tiveram contratações razoáveis e tiveram contratações aceitáveis. Teve outras contratações, mas que realmente não fizeram diferença alguma dentro do Esporte Clube Vitória, tanto na Série B do ano passado como na Série A desse ano. Então é isso, Italo Rodrigues que chegou ao Vitória em março de 2023 e um ano e quatro meses depois não é mais diretor de futebol do Vitória. Minha opinião, tinha que sair mesmo, não tinha mais clima, não tinha mais ambiente, a pressão da torcida estava muito grande, gigantesca, e Fábio Mota precisava dar uma resposta para o torcedor. Assim como deu quando demitiu o Condé. Deu agora de novo, com a saída do Italo Rodrigues. Apesar do próprio diretor de futebol assumir que ele mesmo estava decidindo sair do Esporte Clube Vitória. Acredito que é mais uma resposta para o torcedor, acredito que é para acalmar os ânimos, que é para baixar a crise, mas não acredito, não tenho convicção que a saída do Italo vai resolver os problemas do Vitória. Eu não tenho essa convicção, posso estar errado, posso estar enganado. Italo Rodrigues que eu não posso reclamar, foi um cara que sempre me atendeu, um cara que sempre me tratou bem, com respeito. Não só eu, acredito que toda imprensa que cobre o Esporte Clube Vitória sempre foi um cara muito atencioso com todos. profissionalmente, como eu citei aqui nas contratações, teve erros, teve acertos, teve contratações que surtiram efeito, outras não. Ninguém vai acertar 100%. Sempre vai existir êxito e sempre vai existir falhas, erros. E muitas das vezes os erros são imperdoáveis. Bom, o nome que se ventila, pelo menos na mídia, nesse momento, é o do Rodrigo Pastana, que no momento é diretor de futebol do Guarani de Campinas, que não vem bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai resolver os problemas? Claro que não, pessoal. Claro que o Pastana não vai resolver os problemas do Esporte Clube Vitória. O problema do Vitória hoje é estrutural. A saída do Ítalo vai acalmar, vai dar um ambiente melhor, vai sair um pouco a pressão sobre a diretoria, vai fazer aquela cortinazinha de fumaça. Mas eu concordo que ele tinha que sair. Não tinha mais clima, não tinha mais momento, não tinha mais ambiente. E foi o melhor a ser feito, na minha visão. Agora, que vai resolver os problemas? Não vai, amigos. Como falei, o problema do Vitória é estrutural. E como falei, o Pastana não tem perspectiva de resolver. Por quê? Qual foi o grande time da Série A do Campeonato Brasileiro que o Pastana dirigiu? Me falem? Qual é o trabalho de referência do Pastana? Então, o Fábio Mota vai atrás de outro diretor, de um cara que tenha mais respaldo na Série A, um cara que tenha mais vivência, um cara mais habitualizado na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, é caro. Gaste, Fábio Mota. Gaste. Não tem mais para onde fugir. O Ítalo saiu, era um cara barato, que não custava tanto para o clube. Agora vai atrás do bom. Pague caro, mas traga um cara que vai resolver os problemas do clube. Traz um cara que vai trazer, já dentro da bagagem dele, quatro ou cinco contratações que vai resolver o problema do Vitória. Porque senão, a minha convicção vai estar certa. Cortina de fumaça. Acalmar crise. Eu espero que Fábio Mota esteja certo e que ele realmente tenha acertado para mudar os rumos do Vitória dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, meu garoto, você hoje cair para uma Série B é você tomar um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. E eu tenho certeza que o Fábio Mota, como um bom gestor que é, não vai querer ter esse prejuízo sendo presidente do Esporte Clube Vitória. Falando um pouquinho aqui, só abrindo uma aspas nesse tema do Ítalo, quero falar um pouquinho da rescisão do Luiz Adriano. Foi divulgado que era um milhão e seiscentos em seis vezes, mais os salários até dezembro. Não procede. É um milhão e seiscentos dividido em seis vezes, tá certo, procede. Mas não tem salário pago até dezembro, não, tá? Isso não existe. A multa é um milhão e seiscentos parcelado em seis parcelas, ok? Os 350 mil de salário era o que ele recebia. De março a junho, quando ele esteve no Esporte Clube Vitória. Deixa aqui sua opinião, o que você acha, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. Então, deixa aqui o seu comentário, valeu? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no Resenha do Léo. Abraço, amigos!